Não lembro. O Massa mandou uma mensagem aqui falando pra você contar a história do tênis na Marginal Pinheiro. Você contou a história. O que é isso, velho? Pode contar, André? Ele tá mandando aqui, ó. Os negros vão começar a queimar o 2 agora aqui. Pergunta aí a história porque ele jogou o tênis do Burt na Marginal Pinheiro. O que você fez? Você colocou o outro e jogava passaporte. Eu fui correr de Fórmula Indy e aí eu fui visitar uma vinícola, a Silver Oak que eu me apaixonei puta, adoro o vinho e aí o cara falou assim eu vou te, quero te fazer alguma coisa especial. Eu falei, eu quero aquele 18 litros de 1993. Aí, pô, trouxe 18 litros uma garrafa desse tamanho e nós éramos em 30 lá em casa e tal, não sei o que. Aí o nego tava mais doido que o Batman. De repente eu vejo eles abrindo a varanda. A varanda nunca abria. Assim, então eu abri na varanda o Massa pegou o sapatinho do Burt. Jogou. Nada mais de novo. Mas por que tava sem sapato? O Burt, ele... Ele toma o chá da 6. Ah, identinho. O Burt maravilhoso. É maravilhoso. E aí, aí o que aconteceu? Ficou bravo. Falou, filha, vou embora e tal, não sei o que. Cara, daí, pô, você não devia ter jogado, tal, não sei o que, tal, não sei o que. De repente alguém olha, tá o Burt procurando a marginal. O sapato. Achou. 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 Não, só tem debilóide. Uma vez no teu sítio. Você vai lembrar que o André Giafone enfincou o sapato de alguém no espeto de churrasco? Era dele. Do Burt? Não. O meu pai... É que meu pai... Mano, tô raro o sapato. Meu pai era sempre um cara muito tranquilo, né? Ele falava, filho, não vai beber, não sei o que. Bom, a gente é pro teu sítio e bebia pouco. Pai, você é muito normal, você tem que ser um pouco mais tranquilo, tal. Aí ele falou, ah, é? Foi isso mesmo. Fincou o mocacinho do André. Fincou o mocacinho do André. Tocou no... Churrasqueira, você viu a sola pingando, assim. Mas a gente já fez alta... Falei, bingo de bosta na carne. Não, que isso. Viu o cabrazão na carne. Você não chegou a pular no rio lá. Eu não perdi. Não. Nós perdemos na bótia. Não, não, então, mas eu também. Só o Sandro pulou, né? Só o Sandro. A meia-noite. Não, frio. Pensa o rio levando, assim. Não, o rio era uma puta de um negócio morfético. Com umas puta pedra. Era uma... Olha o Sandro lá, cuidado. Não, aí apostamos. Começamos a jogar bótia. O vô dele é campeão universal de bótia. É, meu vô é bis campeão do mundo, né? É. E tinha uma... E, pô, os bebaça... Eu nunca me esqueço. Eu nunca mais tomei aquela coisa morfética que eu tomava lá. Goldschlager. Goldschlager. Pô, tomei com ele em Campos de Jordão. Nunca mais tomei. Tomamos, tomamos. Lembra disso? Nunca mais tomei. Com o Bruno De Luca jogando pingue-pongue. Olha que puta rolê aleatório, velho. Eu tinha um... Foi a primeira vez que eu tomei Goldschlager. E jogava bolinho. Eu compro até hoje. Outro dia eu fui no Sérgio Malandro. Ele falou que estava no mesmo lugar que a gente lá em... Campos. Em Campos. O Gluglu, eu estava lá. Não. O Gluglu, eu estava lá. Ele foi, ele foi. Nós estávamos lá. Bicho. E vamos jogar bótia, quem perder vira o negócio. E tomava, nunca me esqueço. Era concha de feijão. Enchi a concha. Mano, todo mundo louco. O Sandro perdeu. Vai ter que pular no rio. Eu falei, meu... Não vai pular. Não vai pular e não vai dar certo. A água vai levar o cara lá para Jordanópolis. Ele deu um mortal. Deu. Era raso. Quase quebrou o pescoço. Não, quase deu merda. Pula mais para lá. Pula mais para lá. Para lá, não. Aqui está bom. Ui. Falei, o que foi? Não, a coluna. Falei, meu Deus do céu. Sem enxergar nada. Cuidado com o boto. O boto vai te comer. E os caras tristes, né? Eu sempre fui muito normal. A hora que eu conheci esses caras, eu... Mas é verdade. Eu fui beber com 23 anos. Eu tinha aquele negócio. Sono. E ser o cara... Pô, mas também quando começou, também é o palão desegoado, né? Caralho, bicho. Ali era foda, cara. Júlio por Deus. Passamos...